Olá, hoje no documentação vamos exibir o filme Amantes da Paz Missão no Líbano, produzido pela Marinha do Brasil. Criada pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, a Força de Paz no Líbano tem o comando da Marinha Brasileira. O filme foi dirigido pela Tenente da Marinha Carla Naira e o Tenente Rafael Miranda. Carla Naira gravou um depoimento para o documentação. A missão da Marinha no Líbano é um braço da missão da ONU no Líbano. Então funciona assim, a ONU tem a Unifil e dentro da Unifil tem a Força Tarefa Marítima, que é a força que a Marinha comanda com o navio. Então a Marinha tem um navio que a gente chama de Flagship, que é o comandante da missão marítima. Então vários países como Espanha, Alemanha, Indonésia, são comandados por um navio brasileiro. Acho que talvez pela história pacifista do Brasil, pelo Brasil ser um país muito pacífico, o brasileiro é muito bem visto lá no Líbano. O Brasil e o Líbano tem uma história de relação muito próxima à imigração sírio-libanesa. Hoje no Brasil existem mais libaneses no Brasil do que no Líbano, que é o país deles. O que eu achei muito interessante no Líbano primeiro é a história do país. O Líbano é da idade de fenícios, que viveram ali há 7 mil anos. Então eu acho que na questão pessoal, esse encontro com uma sociedade tão antiga, e você está andando ali por aquelas ruas, nós filmamos o mercado de Saida, que é um mercado que... Saida é um local que está na Bíblia ali, muitos anos, e nós filmamos esse local para ilustrar o Líbano. Ali é Líbano também. Então esse encontro com o passado, essa proximidade com as pessoas, com a cultura, é estranho muitas vezes. Porque a gente é de uma cultura ocidental, eu sou mulher. Então muitas vezes eu entrava nos locais, eu falava inglês lá na minha equipe, eu é que me comunicava. Então muitas vezes eu entrava nos locais para me comunicar, e os homens do lugar achavam aquilo muito estranho. Tipo assim, quem é essa mulher que está entrando na frente do homem para falar com a gente, assim, em comércio? Então assim, realmente isso me impactou de uma forma muito curiosa. A primeira vez que nós fomos ao Líbano, em 2013, a gente foi para fazer registros normais, que a gente fazia regularmente para a nossa produção audiovisual, para a divulgação interna do trabalho da Marinha. E aí, quando nós chegamos lá, a gente encontrou um clima de conflito controlado, né? Era verão, as pessoas estavam na rua. E eu achei, fiquei muito impressionada, porque eu via pessoas de short, pessoas de véu, cobriam a cabeça, cobriam todo o corpo. E pessoas que andavam como se estivessem aqui no Brasil. Então eu achei muito interessante. E aí, isso se deve, acho que é o fato de, no Líbano tem mais de 13 religiões oficiais. Então tem pessoas, assim, de várias religiões, de várias crenças. Quando a nossa equipe voltou para o Brasil, a gente percebeu que dava para ter explorado mais. Quando nós voltamos ao Líbano, em 2014, a gente encontrou um clima mais tenso, porque no final de 2013, haviam tido aqueles conflitos na fronteira, lá na Síria, mais ao norte. E aí, as pessoas já estavam mais dentro de casa, as pessoas já não saíam mais tanto. E aí nós pensamos, poxa, essa é a nossa chance de fazer um documentário, de trazer algo mais sólido, depoimentos de vários comandantes da Força, tarefa marítima, né, à época. Só que para isso a gente precisava de produção, né, de uma boa produção. E a gente estava com um tempo muito curto. E aí a gente precisava coletar imagens na rua, para dar aquele contexto, né, para as imagens de composição que são fundamentais. Vou mostrar o Líbano, vou mostrar as paisagens que são características do Líbano. Então, para isso, a gente precisava de uma autorização para gravar nas ruas do Líbano. E nós não tínhamos essa autorização para gravar. Porque em 2013, mandaram a gente sair. A gente foi enxotado da rua. A gente não podia gravar. Então, o nosso diretor tentou entrar em contato com o embaixador do Líbano aqui no Brasil. E por várias prioridades, né, é um país que está estável, mas tem conflitos. Então, ele tinha várias prioridades importantes para tratar e não conseguimos essa autorização. Mas, mesmo assim, nós fomos para tentar chegar lá e gravar a si mesmo. E aí tinha uma senhora que estava nos acompanhando. Ela até aparece no filme, a Dona Zilda. E ela, lá, ela é guia turístico. E ela mora no Líbano já tem 20 anos. Ela se casou com um libanês. E formou a família dela lá, né, teve as filhas. Constituiu a vida dela no Líbano. E fala árabe muito bem. E aí, quando nós chegamos lá para gravar, a gente falou, olha, Dona Zilda, a gente precisa gravar na rua. A senhora que mora aqui, né, sabe como que é complicado isso. Então, a gente vai tentar gravar. Ela falou assim, não, deixa comigo que eu vou conversar com eles. Aí a gente não tinha muita fé, né, naquilo que ela ia conseguir. Porque sempre os locais, as praças, né, rodeadas de homens muito fortes, armados. E existe um serviço de inteligência que é muito forte lá, né. Então, tem câmera em tudo que é lugar. Enfim, a gente achou que não ia dar certo. E aí, nós chegamos na praça, lá no centro da cidade. Na praça que a gente queria gravar a vida das pessoas. E a gente falou, e aí, Dona Zilda, como que a gente faz, né? Ela, não, eu vou falar ali com o soldado. Aí ela começou a falar árabe, se impondo de uma forma, assim, bem insistente. E conseguimos, assim. Foi impressionante como os soldados armados abriram e falaram, não, então tá bom, pode filmar. E até hoje eu não sei o que ela falou com eles, porque é tudo em árabe, eu não entendia nada. Nós usamos equipamentos triviais, né, tripé, uma câmera. Assim, sobre o tripé, a gente ficava, às vezes, um pouco tenso de usar o tripé e se parecer com uma arma. A gente colocou uma GoPro acoplada ao capô do carro, no lado externo, pra filmar um pouco essa coisa de cidade, assim. Pra dar um pouco desse ponto de vista, né, de entrando na cidade, de olhando pra cima. E isso aparece até no final do filme, quando tem a fala em off do professor, né, do professor Rafa. E ele fala que, ah, mas a marinha é a da paz, né, o Brasil é da paz. Aí eles falam, os libaneses sabem que o Brasil, que o brasileiro, ele é amante da paz, né. Aí quando termina, nesse momento, a gente tá ali com a GoPro no carro do lado de fora. Imagem que a gente nem imaginou que usaria, porque quando eu olhei no material bruto, eu falei, Ah, não vai dar. Mas às vezes, quando você vai contando a história, aquilo entra como uma luva. Agora vamos ao filme Amantes da Paz. Depois que a Marinha Brasileira chegou ao Líbano, muita coisa mudou. Tá na Constituição que nós somos promovedores a paz. Nós estamos aqui, mas nós somos parte de um Brasil. Eu queria realmente ter realizado um sonho que eu não realizei no Oriente Médio, que era ser correspondente da paz. O brasileiro é o bruto 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 da paz. começaram a voltar a querer ocupar o Líbano. E isso começou com a provocação. A essa altura, a resistência libanesa, formada principalmente pelo Haibolá, assim como Israel experimentava até onde eles iam, eles também faziam o mesmo. E, finalmente, prenderam dois soldados israelenses. Mataram três e o outro fugiu. Aí Israel, com base nisso, avançou sobre o Líbano. Mas se eles estavam ocupando o sul do Líbano, por que destruíram toda a infraestrutura do Líbano? Por que não deixaram uma ponte sequer? Desde o norte do Líbano até o sul, onde estavam acontecendo as batalhas. Nunca havia feito a cobertura de uma guerra de começo a fim. Geralmente as guerras se estendem por um longo período e a gente migra até a guerra, visita a guerra em alguns momentos, sempre com o acompanhamento de um dos exércitos envolvidos e tal, e depois acaba voltando para a base, cobre um pouco da base, depois vai de novo. Mal sabia eu que aquela seria a primeira guerra, e até então a única, em que cobriríamos integralmente, do primeiro ao último tiro. Foram 33 dias de guerra, 33 dias no fronte, onde se dormia no carro, na grama, às vezes em acampamentos junto com os militares, de certa forma protegidos nós jornalistas pelo exército israelense, mas isso não dizia nada, porque éramos alvos também, então era complicado. E eu acho assim que existe uma grande maioria querendo a paz, mesmo, porque são pessoas que querem trabalhar, ganhar dinheiro, ser feliz, criar os seus filhos, mas existe uma minoria poderosa que não quer a paz, por razões que vão do céu ao inferno. E aí fica difícil, porque essa minoria tem um poder incrível de manipular massas e criar fatos que levam ao conflito. E aí eu acho que entram as, até para fazer um certo coleguismo com o meu pensamento hoje de ser correspondente da paz, é aí que entram ações como essa da Marinha do Brasil e das Forças Armadas como um todo, de promover esses exércitos de paz e indo lá para tentar forçar a paz e não a guerra, porque a guerra é fácil, a guerra a gente pode começar até entre vizinhos, a paz é que é complicado, porque a paz depende de inteligência, a guerra é força bruta, é aqui que está o negócio da paz e isso é mais complicado e nisso eu acho que o Brasil tem um know-how muito legal. E aí eu acho que o Brasil tem um know-how muito legal. E aí eu acho que o Brasil tem um know-how muito legal. Eu fiquei alguns meses sozinha no Brasil. Quando eu retornei, em poucos dias, assim, do nada, sabe, você acorda de manhã e fala que dia lindo, oh, bom dia sol. Aí fui acompanhar duas amigas para o Vale do Becá e no caminho nós ouvimos a notícia de que houve um sequestro do Hezbollah na fronteira com Israel e que isso poderia causar uma guerra, etc. Ali ficamos, assim, já alertas, né? Depois de algumas horas, começamos a ouvir que Israel ia entrar atacando o Líbano. Os mísseis passavam por cima do prédio onde eu morava e aquilo balançava tudo. Eu lembro disso que eu fiquei, até hoje eu tenho trauma desses barulhos todos. Eu liguei a televisão e nesse exato momento eu vi quando o Saad Hariri, que era então primeiro-ministro na ocasião, ele veio à televisão falar com as pessoas e estava falando que qualquer pessoa que quisesse sair naquele momento do Líbano, que ele estaria colocando à disposição ônibus. E eu não pensei duas vezes, eu comecei a juntar tudo que eu tinha e colocar numa mala para fugir. O trajeto da minha casa até o ônibus foi terrível, porque, primeiro, ninguém queria me levar, né? Mas eu consegui um amigo que tem um táxi. O comboio de ônibus levava, eram 11 ônibus, tá? Esse comboio saindo do Líbano ia em direção à Síria. Aí, quando atravessamos por dentro de Beirute, as cenas que eu vi foram chocantes, entendeu? A Praça de Sanaia, que era uma praça pública, hoje já está mais fechada, mas antes era uma praça aberta. Você via as pessoas, assim, sem perna, com soro pendurado nas árvores, porque já não tinha mais lugares no hospital. Quer dizer, foi uma tragédia, né, tudo aquilo que eu vi pelo caminho. E bombardeios, os bombardeios continuavam. Durante o trajeto também teve bombardeio, um ônibus que foi bombardeado, não do nosso comboio, um outro ônibus que já voltava, tinha sido bombardeada. A gente sentiu um cheiro de carne queimada no meio da rua, das pessoas que estavam queimando dentro do ônibus. Foi traumatizante. Foi uma coisa, assim, que não dá pra esquecer. E aí E aí E aí A MTF foi criada em 2006, depois da guerra de 2006 entre Israel e Líbanon. E as primeiras unidades que chegaram lá em outubro de 2006 eram forças-tarefas da OTAN, ou seja, forças-tarefas que já tinham o costume de operar junto. E eles ficaram cumprindo esse papel até 2010, agosto de 2010, quando a Itália se retirou com todos os navios europeus. Então, quando nós chegamos, o primeiro desafio foi criar a unidade, aquele senso de unidade entre os navios integrantes da MTF. A Força-Tarefa Marítima, que é a única força-tarefa marítima sob a égide da ONU, ela foi criada em 2006 em virtude de um bloqueio naval que foi imposto ao Líbano. Esse bloqueio naval, ele cerceou diversas atividades econômicas no Líbano. Tal ponto foi sentida essa dificuldade que o primeiro-ministro, à época o ministro Signora, pediu à ONU para a composição de uma força, que fosse enviada uma força-tarefa marítima ao Líbano, para poder se contrapor, para poder retirar desse bloqueio naval que tinha sido ao Líbano, que tanto estava fazendo mal à economia e dificultando a vida das pessoas no Líbano, embora a experiência grande, a vivência grande que essa região tem com relação a eventos de guerra, a guerra civil de 1975 a 1990 e a invasão que o Líbano sofreu em 2006. No caso da MTF, o mandato da Unifil estabelece duas principais tarefas. A primeira é evitar a entrada de armas ilegais e materiais correlatos no Líbano, materiais não autorizados pelo governo libanês. Lógico que entra, por exemplo, o parlamento pelo governo libanês, isso é autorizado. Mas é evitar a entrada de material não autorizado. E a segunda, que não é menos relevante, é treinar a marinha libanesa para desempenhar essas atividades no futuro. Então, de certa forma, uma não tem mais importância que a outra, as duas são importantes. Sendo que a tarefa de evitar a entrada de armas seria uma missão mais presente e a preparação da marinha libanesa uma missão futura. A gente está trabalhando, vamos dizer assim, formando uma marinha do futuro deles aqui, né? Uma marinha que vai chegar em uma situação futura, que terá condições de, por si só, desempenhar todas as tarefas relacionadas a garantir a sua soberania nas águas jurisdicionais. A impressão que eu tenho é que eles não confiavam na gente de uma forma profissional. E a gente teve que conquistar, ao longo daquele período, o respeito deles pelo nosso desempenho. E que realmente eu entendo que isso foi bem sucedido, na medida em que você já está no quarto com uma mente brasileira. E que realmente eu entendo que isso foi bem sucedido, na medida em que você já está no quarto com uma missão futura. E que realmente você já está no quarto com uma missão futura. Quando está no mar, o navio é quem comanda toda a operação de interdição marítima. Fica sob o controle do navio todas as interrogações de navios mercantes, as sugestões de inspeção que são realizadas pela marinha do Líbano, e todas as outras tarefas que são desempenhadas pelos outros navios que estão no mar, são coordenadas e controladas pela Fragata Liberal. Por vezes nós realizamos exercícios combinados com a marinha libanesa. Sejam exercícios que podem ser exercícios de tiro real, podem ser exercícios de segurança. E a própria interdição marítima, ela é feita como uma força combinada entre os navios dos diversos países e também a marinha libanesa. Depois que a marinha brasileira chegou ao Líbano, muita coisa mudou. A marinha brasileira trouxe uma certa tranquilidade para o Líbano, embora não pareça. Mas as pessoas, eu não sei se vocês percebem quando andam pelas ruas, que os brasileiros são muito queridos aqui no Líbano. Eu tive mais de 120 países, sempre que se fala de exército brasileiro, e isso mais se fala em países de conflito, que está em conflito, é bem, é positivo. Sempre que se fala em marinha do Brasil, em países de conflito, é bem, é positivo. E também assim da aeronáutica, ou seja, das Forças Armadas do Brasil. E isso dá um orgulho danado para a gente. Vocês podem nem saber disso, porque a gente não sai dizendo por aí que está orgulhoso. Mas saibam que, principalmente, chegar num país onde as Forças Armadas brasileiras são o cartão de visitas, e positivamente, é muito bom. Nós éramos tratados como uma coisa assim, muito... Eles demonstravam muita amizade, muito carinho por nós, né? Então nós viramos motivo, assim, de curiosidade da missão toda. Todo mundo queria a nossa bandeirinha do Brasil, queria conversar com a gente, queria conhecer a gente. Em qualquer lugar que você chegue, você é sempre muito bem recebido. Porque o povo brasileiro é um povo hospitaleiro e recebe muito bem a todos. O Brasil, ele está fazendo, vamos assim, bonito, para essa sociedade, para esse país aqui. Como é que ele está sendo bem-vindo, bem-quisto, né? E reconhecido pelo país, pelos próprios libaneses. Então isso dá um orgulho para a gente, que a gente vê-se visivelmente nos olhos das pessoas. Isso aí a gente não precisa buscar, isso aí a gente já tem naturalmente. Esse é um caminho de trabalho, de projeção do Brasil, que vai reverter, sim, para os nossos filhos, para o futuro. Isso é parte, é uma maneira muito interessante pela qual nós construímos o nosso país. E construir o país é melhorar o povo, o povo brasileiro, um povo excepcional, um povo talentoso. É difícil para o brasileiro compreender porque certas coisas acontecem no mundo, particularmente aqui. Então é um povo talentoso. Então eu queria dizer que a gente tem que acreditar nessas missões, nessas atividades que nós fazemos, que está entregue para gente competente, a Marinha tem muita gente competente. Não falo por mim, eu falo daqueles que me prepararam com competência e me deram os meios necessários. E que a gente acreditar no Brasil e acreditar na Marinha, porque é uma forma que a gente tem de ajudar a fazer desse país um. Podem crer que os ubaneses aceitaram o promenio do Brasil, como no tempo de idade. Porque eles sabem que o brasileiro não é amante da guerra. O brasileiro é o brasileiro da paz. Bom, o documentação vai ficando por aqui. Todos os programas podem ser assistidos pelo facebook.com.br Lembramos que o seu curta pode ser exibido aqui no programa. Entre em contato com a gente. Envie um e-mail para a nossa produção com o link e a sinopse do seu filme para programas nbr.com.br Até o próximo domingo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto